A vida sem Deus é sem sentido e sem razão. É correr atrás do vento. Mas viver comprometido com Deus traz significado para a vida. Nas leituras de hoje, aprenderemos sobre isso. Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Estamos juntos na caminhada bíblica. Hoje, nossa leitura de Eclesiastes, capítulo 7 a 9. No capítulo 7, tem um conselho muito sábio. Ele diz assim, Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas transitórias dessa vida que esquecemos que essa vida passa. Por isso, o pregador aqui recomenda a ir a uma casa de velório para perceber que a morte é uma realidade. E uma vida sem Deus é uma vida sem significado. Especialmente na hora da morte, as pessoas ficam desesperadas. Contudo, aqueles que participam desses momentos, momento de luto, momento de prestar assistência aos que perderam seus entes queridos, é o momento de reflexões profundas para a gente ver que a maioria das vezes a gente corre atrás do vento. Tem coisas de valor eterno que precisam de nossa atenção. Você tem dado atenção devida às coisas que precisam de seu cuidado, de seu olhar mais atento? A palavra de Deus nos ensina a viver assim, que você possa ter essa sabedoria. No capítulo 8, nós temos outra indicação de sabedoria. E ele diz, quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Não tem coisa pior do que você agir sem pensar. Às vezes agir até certo, mas na hora errada. O texto sagrado diz que aquele que vive de acordo com a palavra de Deus vai adquirir sabedoria para entender o tempo e o modo, ou seja, como e quando agir. A escritura sagrada, ele é o livro que pode nos tornar sábios para a salvação, diz o apóstolo Paulo. Portanto, se debruce sobre esse livro, medite nele e você vai encontrar nas palavras de Deus sabedoria para o seu viver cotidiano. No capítulo 9, nós temos então outro conselho sábio. Ele diz assim, versos 8 a 10. Ele fala para a gente valorizar aquelas pessoas que estão do nosso lado. No caso dele aqui, ele pede para a gente valorizar a esposa. Se você é casado, dê valor à sua mulher. Se você é mulher, dê valor ao seu marido. Dê valor aos seus filhos, aos seus pais, aos seus avós. Uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida é exatamente ter uma família. Valorize isso. Esse é o caminho da sabedoria. E ele completa dizendo, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você não sabe se os seus dias vão ser curtos ou compridos, se você vai passar por dissabores ou alegrias. Mas as coisas que Deus te dá aqui, desfrute-as de forma correta. Como disse o apóstolo Paulo, E tudo aquilo que chegar nas suas mãos para fazer, faça da melhor maneira, porque assim você deixará marcas benditas na vida das pessoas ao seu redor, você desfrutará melhor do teu tempo de peregrinação aqui na terra e vai encontrar o significado maior da vida, vendo tudo, trabalhando, atuando nesse mundo para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida e as leituras desse dia para que você descubra que, sem Deus, a vida é fútil, mas com Deus ela é cheia de significado. Deus te abençoe.